O episódio do We Are Booked é um bocadinho diferente desta vez. Hoje, decidi encomendar alguns vestidos abaixo dos 250€ de noiva e vamos ver afinal se vai valer a pena o investimento ou não. Se vocês gostam deste vídeo aqui no canal, não se esqueçam obviamente de deixar o vosso grande gosto e subscrever se ainda não fizeram no botãozinho vermelho aí embaixo. E sou sincera, esta ideia já me tinha surgido há algum tempo, até mesmo antes de eu ficar noiva. Eu sempre adorei ver este tipo de vídeos. Por isso, assim que surgiu a oportunidade, eu fiz logo uma lista de vídeos que eu queria fazer para este segmento aqui no canal e um deles foi logo este vídeo. Portanto, eu decidi reunir 5 vestidos diferentes da loja ASOS que variam entre os 80€ até aos 250€ no máximo. Portanto, são opções mais económicas para quem não quer investir tanto dinheiro num vestido de casamento ou até mesmo para quem tem um budget mais curtinho. E que isso também não é impedimento, obviamente, de vocês brilharem e ficarem mais lindas no vosso dia. Portanto, eu espero que vocês gostem deste vídeo. Eu pessoalmente estou super entesiasmada porque era algo que eu já queria gravar há muito tempo, como estava a referir. Por isso, eu espero que vocês gostem e aproveitem estas dicas. E vamos então começar. Temos aqui então os nossos vestidos. Vamos abrir a caixa. Eu tentei ao máximo que fossem tudo modelos um bocadinho diferentes. Temos plateia hoje aqui. Maricante. Como eu estava a dizer, eu tentei que todos os modelos fossem ligeiramente diferentes para não ser tudo dentro da mesma onda e do mesmo estilo. E curiosamente, acabei de reparar que todos os vestidos vêm assim nestes dustpacks, o que acaba por ser ótimo. E este vai ser então a nossa primeira prova. Este é então o nosso primeiro vestido. E confesso que não adoro. Achei que ia gostar muito mais. Sinto que ele vinca-me muito. Ele é o 34, mas eu sinto que ele está bastante justo aqui nesta zona. Não adoro pessoalmente este tipo de fita em mim. No entanto, acho muito elegante. Acho que é capaz de resultar, se calhar, com outro tipo de corpo e com outro tipo de pessoa. Teria de ser um tecido mais opaco. Sentes que ele é transparente? Não, não, mas é muito fino. É isso. Eu também sinto que eu mais depressa utilizaria este vestido, por exemplo, num... Se calhar com um casamento praia. A parte de cima é fixe, mas depois da saia, não sei, como é muito leve aí na zona da anca, fica estranho. É, não é? Foi o que eu também senti. E acho que é um vestido que eu provavelmente utilizaria noutra ocasião, sem ser o meu casamento. Portanto, acho que se calhar it's too casual. E há noutra cor. De 0 a 5. Quanto temos? Ai, 2. É, eu também concordo. Eu também diria 2. Próximo modelo. Temos aqui o Asos Edition Mini Pleat Waist Wedding Dress. Aproveito e vou deixar todas as imagens do site para vocês também terem uma referência das modelos, porque obviamente é sempre um bocadinho diferente, não é? Quando recebemos versos aquilo que está no site. Portanto, este é outro meu livro que eu estou muito acelerada. para experimentar, aliás, não estou acelerada para experimentar todos. Vamos ver se este coincida às imagens. Segundo vestido. E eu tinha muita expectativa relativamente a este vestido. Aliás, eu tinha pensado utilizá-lo para ação de pre-wedding, que vou ter este fim de semana, mas estou um bocadinho. linda, linda. Sou sincera, eu adoro o tecido, atenção, acho o tecido lindo, ele tem uma textura e ele é assim meio rugoso, o que eu acho que cabe por ter um ar muito mais de vestido de noiva do que o anterior. No entanto, acho que ele não assenta-se muito bem aqui. Ele aqui está mega apertado e depois aqui parece que está folgado, então não sei se existe algum defeito na peça ou não, mas depois acho que é muito volume aqui, muito volume aqui, honestamente estava à espera de uma coisa um bocadinho diferente, quando vi no site achei que ia ser uma onda mais burro. Eu curto bem da parte de cima. Gostas da parte de cima do vestido? Não, acho que está bem conseguida. Aqui na parte da cintura também sinto isso, parece que o forro está super caldo. Embaixo, tabu é random, ou devia ser mais comprido tipo com caldo, esse tecido, ou então tipo mesmo a altura dos pés. Eu estou um bocadinho triste porque eu tinha mesmo expectativa muito alta para este vestido. Ah, e ainda não lhe mostrei, mas a zona das costas é assim, é meio aberto, depois tem uma fitinha que vocês podem revelar, o que também é ótimo para vos ajudar a ter um fito mais bonito o vestido, mas se tivesse que dar uma nota, eu acho que dava um 3. Eu também dava um 3. 3? Tenho um médio potencial. Este eu estou muito indesiasmada porque é um vestido todo cheio de lantejoulas, aliás eu estava já a parar aqui nas lantejoulas e acho que este seria sem dúvida um vestido que eu utilizarei no meu casamento se eu não conseguisse fazer um vestido à minha medida e exatamente como eu o idealizava. Acho que se tivesse um low budget seria este vestido que eu iria escolher para mim. Portanto, vamos ver se ele entretenha esta expectativa, que estou muito entusiasmada e tem uma expectativa bastante alta para este vestido. Estou a deixar-vos para vocês tirarem as vossas próprias conclusões, mas este vestido é muito bom. Vocês não vão perceber o meu shit-ex. E foi muito giro porque ainda por cima eu estava a abrir o vestido e a Cátia disse assim, e up, isso é muito e não é de baixinha. Não é? É, é bem. As lantejoulas. Eu adoro o facto de ele ser todo lantejoulado, acho que dá logo aquele up para algo um bocadinho mais formal e que honestamente o torna também muito especiado. Acho que se ele fosse totalmente liso não teria nem metade da piada. Adoro a zona aqui do peito, acho super giro. Estou-me a sentir muito confortável com ele, o que não estava à espera honestamente que fixasse tão bem na zona dos ombros. E em geral, eu acho que ele é muito confortável, mas lá está, eu estou com o sentimento que é um vestido mais pesado, mais formal, coisa que eu não senti com os outros dois. Inclusive o anterior eu até achei que ele ia dar-me essa sensação e não me deu. E eu só estava a comentar quando é que eu vou utilizar este vestido na minha vida, porque ele é muito maravilhoso, juro. Eu acho que dificilmente este vestido vai ser batido. Essas lantejoulas brilham imenso. Oh meu Deus, eu sinto que estava tão fácil neste vestido. Aliás, eu acho que este vestido bate muitos vestidos caros que eu já o experimentei e já o usei. Portanto, eu estou muito surpreendida. Sem dúvida, um 5 de 5. O que é que tu achas, Cátia? Um 4. Não me convenceu. Está uma beca larga na cintura, não te faz a cinturinha que tu tens, sabe? Assim? Tinha de ser assim? Mas lá está, são pequenos ajustes. Calma, isto é uma coisa que é naturalmente uma loja. Não amo aquela manga. Ou seja, se as duas fossem igual à da direita. E eu adoro a calda. A calda é linda. Porque não é... É que isso brilha holográfico. Do nada está roxo. Do nada está azul. Eu estou assim, pronto. Estou na vez. Querem saber o melhor? É que eu nem sequer li reviews. Eu não li absolutamente nada. Portanto, isto é mesmo às cegas. O próximo é o Sofia Plunge Lace Sweating Dress with Pleated Skirt. Eu penso que este é um modelo que é de duas peças. Porque eu escolhi... Não, não, não. Este é um modelo de duas peças. Eu quis muito pedir um modelo de duas peças. E este aqui é um modelo um bocadinho mais tradicional. Que eu achei que também seria algo, por exemplo, para uma cerimónia se calhar mais religiosa. Ou campestre. Acho que também ficaria super bem. Aqui temos o nosso quarto vestido. Aliás, este foi o primeiro vestido que eu escolhi. Porque, sinceramente, vejo várias pessoas aqui em Portugal utilizarem este tipo de vestido. E achei que iria complementar, se calhar, muitas pessoas que provavelmente assistem os meus vídeos. E que iriam gostar de ver uma coisa assim um bocadinho mais romântica. Com mais renda, etc. Pessoalmente, não é uma boca profetia. Não é algo que eu me relaciono enquanto noiva. Mas eu acho muito bonito. E digo-vos já que a qualidade da renda também é ótima. Acho que passa bem. E que seria algo que, honestamente, utilizaria. E não havia qualquer problema em alguma noiva a utilizar este vestido. Acho que a construção, o cair está muito bem. E eu adorei aqui toda esta parte da renda de cima. Acho que está muito bem conseguido. Assim como as costas. Eu achei as costas super bonitas. E senti que muitas pessoas iriam gostar também destas costas. Por acaso, uma coisa que eu gostei imensa é a zona da cintura. Eu acho que vinca super bem a cintura. E ele, apesar de não ter muito suporte na zona das costas, ele fica mesmo bem posicionado, sabe? Sinto-me muito segura. Portanto, eu vou dar um 3,5. Eu dou um 3. Dá-se um 3? Sim, tu deste um 4 há bocado. Há aquele vestido icónico para Deus. Mas eu porto boé das costas desse. As costas desse estão boé boas. Eu também acho. Eu acho que a minha parte favorita dos vestidos tem boas às costas. Sim. Sim. Vamos então para o crop top. Inclusive, eu já vi pessoas portuguesas, mesmo noivinhas, a utilizarem o vestido. Portanto, eu achei que teria imenso potencial e poderia também ser de ir a vida aqui com vocês. Portanto, vamos lá. O nosso quinto e último vestido é, sem dúvida, aquele que eu sinto que é mais wedding material. Eu estou a adorá-lo. Honestamente, senti que seria algo que eu iria gostar de ver no meu tipo de corpo, mas que não me iria identificar assim tanto. E, na verdade, eu imaginava-me muito facilmente a casar com este vestido. Acho super bonito. Ele é todo rendado, mas depois dá quase aqui a ilusão de um crop top. Eu até achei que seriam duas peças, mas, na verdade, ele vem com um forro mais branco aqui e depois outro mais transparente, o que até acaba por ser bastante confortável e acho que, por exemplo, é um vestido perfeito para quem vai, por exemplo, casar numa altura mais fresca ou até mesmo para um casamento, lá está, mais religioso. E estou muito surpreendida com a qualidade da renda. Os acabamentos são super bonitos aqui nas pontinhas, até mesmo na zona também aqui da manga. O acabamento dele é realmente fantástico e eu, como vos disse, já tinha visto algumas pessoas a casar com ele aqui em Portugal. e sempre fico intrigada porque, realmente, não diria que era um vestido da ASOS e, honestamente, estou surpreendida pelo valor dele. Acho que é, sem dúvida, uma escolha segura. Vou dar assim uma voltinha para vocês terem melhor, mas, sem dúvida, que acho que é um vestido super apropriado pelo casamento. Outra coisa que estávamos a comentar é a questão do volume da saia. É realmente incrível porque, lá está, eu nunca diria por este preço que este tipo de vestido pudesse existir, que fosse tão bright material. É, eu levo, é uma safe choice. É, não é? Eu também senti isso. Aliás, eu acho que ele custou, se não estou a erro, 140 euros. Eu nunca diria que este vestido era 140 euros. Não é? É, não é? Acho que com o acessório certo, com o make certa, eu acho que resultava mega, mega bem. Zero a cinco. Quatro. Quatro, não é? Também acho que sim. Eu dei, eu dou-lhe um quatro e meio. Se eu tirar as minhas piconhices da coisa do forro, etc, que são pequenos ajustes e que facilmente seria um vestido que no máximo ficaria 170, 180 coisas, alterações. Eu acho que esse vestido está no mesmo patamar das lancholas, mas de estilos diferentes, sabes? Há dois tipos de pessoas. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir e que se tenham divertido nesta prova de vestidos abaixo dos 250 euros. E é claro, eu vou deixar todos os links e informações aqui na descrição abaixo para que seja mais fácil caso vocês estejam à procura de algum estilo em específico ou que também tenham curiosidade em dar um olhinho no site. Por isso, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!